Hoje eu vejo que muitas vezes há muitas dúvidas a respeito de um dev júnior, pleno ou senior. Como identificar isso daí? Porque eu vejo, eu tenho uma agência e às vezes chega um carinha aqui, pô, eu já sei isso, eu sou senior, já tal, e quando ele entra você percebe que não tem, muitas vezes toda aquela aptidão. Dentro disso tem uma forma do próprio profissional se identificar, e dentro disso uma pergunta também que o pessoal do interior aqui tem muita curiosidade, porque tem aquela história, no interior nem sempre as empresas conseguem pagar um valor que uma empresa de São Paulo pagaria. Dentro disso, só pra gente ter um norte aqui pras pessoas compreenderem, qual seria o valor médio aproximado de um júnior e um sênior pra gente compreender um pouquinho melhor também? Perfeito, perfeito. Estou respondendo a primeira pergunta. Como tudo, vamos colocar assim, o nível de especialização, ele está muito vinculado a horas de voo, ao quanto você tem experiência de fato, o quanto você já está ali, vamos colocar assim, literalmente com a mão no código. E na programação é assim, então, assim, normalmente, quem é o desenvolvedor júnior? O desenvolvedor júnior é alguém que tem a base, tem os fundamentos, e esse é um erro, às vezes, tem muito desenvolvedor que não busca ter esses fundamentos. Então, por exemplo, um desenvolvedor, ele usa uma linguagem específica, que é a linguagem de programação, pra construir e resolver problemas. Mas existe ali um algo que é super importante, saber resolver o problema, que é o que a gente chama de algoritmo. Então, assim, é a mesma coisa que eu conhecer todas as palavras em inglês, mas eu não consegui formar uma frase. E aí, isso é um problema. Então, assim, dentro da programação, o que acontece geralmente é isso. Às vezes, tem um programador que ele até entende todas as palavras, mas ele não buscou o fundamento, ele não treinou o algoritmo, ele não pensou nas formas de resolver os problemas. E aí, ele tem muita dificuldade de acessar mercado, porque isso é super importante, mesmo pra um desenvolvedor júnior. E aí, quando o desenvolvedor júnior, ele começa ali, ele vai ficar pelo menos ali dois a três anos de carreira, pode ser menos, tá? O tempo é diferente pra pessoas. Mas, assim, hoje, esse ciclo, né, cada uma dessas etapas deve levar, na média, dois, dois anos, entre dois e três anos. Esse desenvolvedor, ele vai pegar o quê? Uma vez que eu sei os fundamentos, eu sei como resolver o problema, eu vou pegar a prática e agilidade. Então, um desenvolvedor, o que diferencia o desenvolvedor júnior de um desenvolvedor pleno, e nessa fase da transição, é o quanto ele consegue resolver com mais facilidade. Só que aí entra um outro ponto super importante, que vai vindo junto com a senioridade. Que é o quê? As habilidades não técnicas. Então, esse desenvolvedor... Você não espera, por exemplo, de um desenvolvedor júnior, que ele traga insights o tempo todo sobre o produto, sobre boas práticas. Quando ele vai passando pro momento do pleno, você começa a esperar que ele comece a desenvolver uma visão mais analítica, que ele comece a desenvolver... Ele começa a passar conhecimento pro júnior, então ele começa a estar ali compartilhando os aprendizados, ele começa a ter um aproveitamento melhor, ele desenvolve com mais facilidade. Então, isso acaba contribuindo bastante com esse próximo passo na carreira do desenvolvedor. E do desenvolvedor sênior, você já espera que ele tenha muita habilidade técnica, ou seja, ele consiga muito atuar no código, ele consegue resolver os problemas com uma facilidade. É aquela coisa da... Tinha aquela parábola antiga do cara que estava com barco, aí ele vai lá e pede pro cara, e o cara aperta o parafuso e resolve o problema. E aí ele fala, pô, mas você está me cobrando caro, foi só um parafuso apertado. Mas não é sobre o parafuso apertado, é sobre o tempo que ele levou pra saber qual parafuso apertar. Então, o sênior, ele já tem essa facilidade, ele já consegue olhar pra um código legado, olhar pra uma coisa e falar, cara, ó, é isso aqui, ó, é esse caminho, ó, usa essa tecnologia, ó, vamos pra esse caminho. Só que aí você começa a esperar também desse desenvolvedor sênior, aí são dois caminhos, né, e é super importante falar sobre isso, porque às vezes, quando a pessoa está chegando nesse momento do sênior, ele começa a achar que é esperado dele que ele seja um líder. Então, é muito comum o desenvolvedor, ele falar assim, ah, preciso virar um líder pra ganhar mais. Sim. Mas não necessariamente, né, tem dois caminhos aqui, no mínimo. Eu posso ir pra um nível de especialização, que é um desenvolvedor especialista, então eu vou me especializando cada vez mais, isso vai fazer o meu salário crescer, ou eu posso começar a assumir pontos de liderança, que também é algo super importante. Então, é muito isso, né, pra mim, essa jornada do júnior, pleno e sério, ela vai trazendo não só a questão técnica, mas a entrada dessas habilidades. Então, a oratória, a comunicação, o trabalho em equipe, são elementos essenciais de um desenvolvedor que está crescendo na carreira. E, falando de salário, eu vou compartilhar um link aqui, compartilhei no nosso chat privado, que é uma pesquisa super legal, que o pessoal do Código Fonte TV fez, eles são hoje um dos maiores canais voltado pra conteúdos de tecnologia, e eles fizeram uma pesquisa com um número muito grande de desenvolvedores pra entender essa média salarial. Eu vou passar rapidinho pelos números principais, mas eu acho que é talvez o dado mais atualizado pra essa pesquisa, ela foi feita super recente. Então, hoje, de um estagiário da programação, a gente espera mais ou menos uma média salarial de 1.323,68 centavos, de um desenvolvedor júnior, algo ali na casa dos 2.955,93 centavos, pleno, na casa dos 5.594,11 centavos, e de um desenvolvedor mais sênior ali, na casa de 10.614,42. Esses números, eles... Não é regra, né? Então, por exemplo, se você vai numa startup que está com muito capital, e ela recebeu vários investimentos, ela não quer perder os talentos, então é comum que ela pague acima do valor de mercado. E se você vai numa empresa que é muito iniciante, está começando do zero, pode ser que ela, mesmo sabendo que está abaixo do mercado, ela fala, cara, eu consigo te pagar tanto. Mas é uma boa média. Esse link ajuda bastante a entender e dar clareza sobre isso. Tchau, tchau. 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 Tchau.